A CIDADE NO BRASIL 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 Fim da manhã, o seu Zé conseguiu boleia de um jovem amigo, filho de português, para ir até à sua machamba. E agora estão de volta. Em Macartane, mais conhecida por a aldeia da barragem, as crianças nunca viram televisão. Não há vídeo nem cinema. Imagens a mexer, como aquelas dos irmãos Lumière, com certeza que as fariam fugir de medo ou sorrir de felicidade. O seu Zé chega à casa com o compadre Eugênio, transmontando-o de alfândega da fé, e tem a filharada à espera. Natural de Braga, o seu Zé veio para aqui em 58, com os pais, era ainda um rapazito. A vida não era boa nem má, mas o pior foram os anos da guerra civil. Os jovens guerrilheiros de Renamo levaram-lhe quase tudo da machamba. Os tratores, 300 cabeças de gado, a casa destruída. Ainda hoje, não se recompôs e a aguardente de maçala, o tontonto, às vezes não ajuda muito. No tempo que a Renamo atacou, lá atacaram, mas deixei a casa cheia de chapas. Levaram-me tudo. O seu Zé voltou uma vez a Portugal, mas não gostou. Afinal de contas, filhos são filhos e a saudade quando bate é um caso sério. Seu Zé, diga-me lá, quantos filhos é que o senhor tem? São meus. Mas quantos são? Ah, cinco. Cinco. À portuguesa, o seu Zé convida a entrar em casa, a casa que já foi dos pais regressados a Portugal. Mas afinal, o que é que o prende aos confins da terra moçambicana? Senhor, diga-me, vim com os meus pais. Vim com os meus pais. O meu pai quis me levar, embora. Meu filho, vamos embora. No tempo que aqui estava um bocadinho, peça. Então eu disse, meu pai, quem é esta? Não é esta. Tenha mais velhas. Então eu disse, eu não vou. Não deixo-me na fita. Porque não sei onde vou, bem, a fita. Eu. Então, o meu pai, ó, fica lá. Eu vou. O meu pai foi. Em casa, o seu Zé dá aso às suas tristezas. A tristeza de não ter dinheiro para trabalhar a terra. Os filhos andam por ali. Para a Paulina, impávida e serena, lembra-se de quando o Portuga a foi pedir ao pai. Já eles se tinham entendido. Mas a machamba, senhores... O senhor gosta da sua machamba? Tenho machamba. Tenho, 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 está. Até em... O seu Zé comove-se quando fala da machamba. A sua vida hoje é a terra e os filhos. Mas às vezes, com a água ardente de caju, a memória é muito traiçoeira. Apresentes lá a sua família. Como é que eles se chamam? Esta é uma... Filha de uma mulher do meu pai. Esta é a minha filha. Como é que eles se chamam? Os ainda, Sousa Coelho. Oh, ela... Ah, vocês, Sousa Coelho. Esta é... É a coisa... Não é? Às vezes esquece do nome delas. Esta tem problemas hoje. O seu Zé está nervoso. Dona Paulina, essa, nunca se enerva. Afinal, ela vive com o seu Zé há mais de 20 anos. Mas agora, o dinheiro é cada vez menos e a mobília recente-se. A aldeia da barragem, junto ao Limpopo, voltou a ser moçambicana. Os portugueses fugiram depois da independência. Todos, todos não. Com o seu Zé, cinco irredutíveis lusitanos resistiram a tudo e ficaram por aqui. Afinal de contas, o sangue falou mais forte. Todos, o nome é que é que tem todos os filhos. Todos tem. Os filhos é o Os Pontapés. Quantos é que o senhor tem? Quatro. O senhor quer voltar para Portugal? Ainda. Ainda quer dizer ainda não? Não tem isto. Ainda não. Não tem dinheiro. Quer dizer, aqui foi uma... Foi uma terra. Sempre cá vivi. Durante o dia, estes homens pouco se vêem. Cada um tem a sua vida. Os mais novos foram pequeninos para Moçambique e os mais velhos há mais de 40 anos que não voltam à terra santinha. O senhor João tem 39 anos, nasceu em Santa Clara, Baixo Alentejo e veio com quatro meses para o Limpopo e fala da aldeia de Santa Clara. Terra é terra sempre. Mas aqui no fundo já é mais terra esta terra. Claro. Em vivência é mais terra Moçambique do que Portugal. Não é? Em vivência. Só isso. Vocês costumam cantar o fado? Há alguém que canta o fado aí? Não, eu não. Já ninguém canta o fado. Não, cá cá cá. Já não há desses. Já não há desses que canta o fado. Já há desses que canta o fado. Por aqui já não se canta o fado. Prefere-se a marrabenta à dança das cassetes moçambicanas. Mas depois da aguardente caseira, em dias de festa, matam-se soldados ou o que lhes quiserem chamar com vinho tinto de pacote. Português, com certeza. Depois, a comunidade lusitana de Macarretan avança para a tasca local. Estão todos menos um. O Sousé Alentejano ainda não chegou. E voltam as recordações de tempos difíceis. Houve tempos maus. E muito difíceis. Mas, bom, aguentamos com tudo. É tempestade quando vem. Aí aguenta com era. Ao menos pão pinheiros à frente. Daqui a Maputo, só se vai quando é preciso. Para tirar o passaporte, por exemplo. Quanto à dupla nacionalidade, é mais difícil. Vocês nunca escolheram a nacionalidade moçambicana? Obrigado. Não. Por acaso, eu estou com intuções agora, porque não tenho condições para o dire. A realidade deve ser dita. De perder a nacionalidade moçambicana? Sim, senhor. É de recrê. Porque já tenho direito. Já estou há mais de 30 anos em Moçambique. Pela tardinha, os homens vão até ao Rio Limpopo. Falam de futebol, mas nunca viram o João Pinto ou o Figo mexer na bola. Só em fotografias de jornal, com mais de dois meses de atraso. Na aldeia, todos se conhecem. Os portugueses já não são brancos. São apenas moçambicanos machanganes. E, finalmente, chega o português mais velho, o José Alantejano, que quis o destino, nunca teve filhos. Então, um alantejano aqui? Um alantejano... Desde 1955 estou aqui em Moçambique. Você já fala mais é xangano que é o alantejano? É xangano que é o alantejano. Não dá-lhe na mão, porque eles falham tudo. Então, e que você cumprimenta, como é que é isto? Isto é aqui? É moçambicano? Como é? Isto aqui é moçambicano. Faz assim, põe assim, põe assim, assim. Ah, é? É xangano assim? É xangano assim. Então vamos lá cumprimentar-nos a xangano. E assim, não é? E assim, não é? E assim. Está bem assim. Pela província de Gaza, a continuação do sangue lusitano não está em perigo. Mas afinal, feitas as contas, quantos filhos moçambicanos é que têm estes 5 irredutivas portugueses? Feitas as contas, quantos filhos moçambicanos é que esta comunidade portuguesa tem aqui? E na chume, lá vai na uma. Não cai na uma. Chume, não cai na uma. 16. 16 filhos, luso-moçambicanos, que não imaginam sequer o formato da Torre de Belém. Africando. Histórias de gente viva.